Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre TDAH, que é Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade. A minha filha, Maria Vitória, tem 14 anos e ela foi diagnosticada com esse transtorno. Algum tempo atrás, só que eu trouxe ela para a pintura em tecido e os sintomas melhoraram muito, praticamente estão sanados. E uma das atividades que eu faço com ela é a mistura de cores, porque a gente não tem todas as cores distintas para pintar. Então, ela pega, junta duas cores e dá uma terceira cor. Isso vai prender a atenção dela, ela fica concentrada, isso vai ativando ela no cérebro e com isso vai amenizando todos os sintomas do déficit de atenção. Veja como é importante a pintura em tecido.